Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nó situação na corçóu porta-meó. Bovida também porta-meó. Passou um meu corçóu. Tá possível. Escúchanos turja-más anoche, de 9h para 10h. Turja-webs de 8h para 9h e turja-sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Boa, mire o programa aqui, vivo online via youstream.tv-channel-shotheret. Escúchanos e permitinos compartilhar com o meu corçóu. Tá possível. Reforma para o meu corçóu. O meu corçóu, depois que o colegas estão em compromisso com o radiomas, tem muito técnico, dispensa por parte, mas o trabalho é solucionado. E o meu corçóu é solucionado, mas o técnico não, com o tabu, com o Awe. E nós podemos fazer uma transmissão live um dia mais vivo fora do salinha, estúdio da MFK. A gente tem um pouco mais de uma forma de me avisar aqui para permitir a nossa renda de nosso caso, auto ou de nosso ano. Sem trabalho, a gente tem um open house a trocar, e dois autos estão novos novos para aqui, especialmente para o Boso, para vir em Wagner. A gente tem um pouco mais de uma mesa, a venda oficial para o número 1 que tem disponível para o sorteio de 27 de agosto de 2015. A mesa de 5 florins, a gente tem um dia e dois SUV, um novo novo, um grande ano de 2016, um mini SUV M4, ano de 2016. E tem um pouco mais de um paráquio de modelos de 2016, um novo ano, dia 27 de agosto de 2015. Hoje é o sorteio de Birete Nacional. O sorteio de Birete Nacional da Hunga, uma compra de 5 florins, e o número 2, o primeiro prêmio de Birete Nacional, esse aqui que vem com a Gana, é a Aima S5. Esse aqui é o primeiro prêmio de um SUV completamente full equipado, novo novo, ano de 2016, um corá, marcha bonita mesmo. E é de dois prêmios, se Birete é o primeiro prêmio, botinha ainda um prêmio segundo, como é caso, o principal número, com botinha de uma mão. Tá, é de dois prêmios de Birete Nacional. Esse aqui que vem com a Bire, é feliz ganador de CREATWALL Mini SUV M4. Essa aqui é um processo com nós temos sete autos atrás de lomba, cada, essa aqui é de nove autos. Oito e é de nove autos. Nós temos dois famílias contentes, um dia a mais, o resto é o senhor, no momento que Birete Nacional da Hunga e a Bote é feliz ganador. Como você ganha um auto? Simplesmente botinha com o time, um lote. Sonha com botinha de uma auto para 5 florins, é o único momento que você comece a sonhar, que é o momento que vai arrancar. Um lote, um lote, dois lotes, uma África, por quê? Mas eu tenho um lote de um bomã e vou dar um lugar, então dia 27 de agosto de 2005, o Bote é auto. Vou dar uma caia no momento aqui, drop-in. É a Haima S5 para parar para fora, então é a S5 Shinichi, é a S5, não é o Bote é o Bote. O Bote é o Bote até chegar no fim de Juli, até chegar com show, mas tem um modelo de 2005 novo novo, de plastic, que nós temos patrocinado, por que a Star Motors tem disponível para nós mostrar, em todo caso, um 4x3 Haima S5 para ir, até a Mini SUV, Great Wall M4 e seis cites, são para que fossem blando para ir, até a minha xeca de agosto de hoje. Se não está aqui na área, não é abordamento até com duas horas de merda, então tem duas horas de merda aqui na área, vou passar o carro, lura o auto, freina, passa para dentro, arranca o lote preferido. O número de autos, o brilho de 20 anos, cumpra, chega na área, agora cumpra o lote, cinco florins, bota dentro. Cinco florins, só só. Então pensei um dia mais, MFK está disponível para oito e nove auto com MFK. MFK, povo de Corsão, dois famílias, louvira e feliz ganadorna, de dois SUV, novo novo dia em 2016. Em 2015, já está em dois ganadores. O próximo ganador de um ano, 2016, porta abo. Hala bem adem, mas sobra ao Custos, com um SUV Raimann S5 e, ó, um Great Wall Mini SUV M4, Tour dos Auto de Anja, dos mil e seis. Não lupirá, tem cinco florins, só só. Uma chance pra ganhar, dos auto. Porém chega na sede, MFK temprano, arranca o lote, e a bota de juega. E a bota de juega, a bota de juega. A bota de juega, forte e feliz ganador de um SUV. Não lupirá, com um da MFK só por trindável possibilidade. E tem, dois ganas de ganar, um auto. Hala bem adem. Assim é mesmo. Hala bem adem. Nós temos 27 de agosto agora, dois auto novo novo. Especialmente para abo. Abo, por vir a feliz ganador de dois auto. Então, nós estamos em volta. Já ovemos de hora, na noite. Eu cheguei fora do exterior. Então, tenho um par de dias. Do exterior, eu estava de estar constantemente. Estava de estar em contato com a sua família. A senhora, eu senti a constância. E aí, me senti de hora de trempando. Eu estava dando a boca a mim. Aí, junto com a mamãe, a senhora Petra, a constância, atendendo e também conversando com o abogado, que aguarda-se que o rodeo para a senhora Jacinta Constância, que nem momento não é que está encarcelada. Em todo caso, o agame emitir o meu pensamento, e nem momento não há aquilo que, em realidade, é uma injustiça que está subindo na direção do parlamentar, o ex-ministro da senhora Jacinta Constância. Neste país, há aqui uma boa razão para detenção, tem de ver com a investigação com o Ministério Público. Não há autoridade para a senhora de pesquisa, e assim, tem de autoridade. É ponto de 10 nem momento não há, que a senhora Jacinta Constância encarcelou para o pesquisa, é um nonsense de primeira classe. E a pessoa não tem de ver com o problema, e não tem de ver com o caminho, se você não tem de ver com a mensagem, ou seja, a pesquisa e a instalação do caminho, o que faz agora sem nenhum problema. Dois, com a luz e a guarda, com a luz e a guarda, não tem de insistir, com a luz e a guarda, porque tem de detenir, para evitar que a papia, com o outro não, de onde já está agora. Com a luz e a guarda, com a luz e a guarda, não tem de insistir, nem momento não há aqui, para só agora não arrastar, e maneira, que supuestamente, com o primeiro monte de capa, estão, a arrastar, se caçar, e tem um tempo, acaba de separar a flor, e dizer, então ora, Jacinta Constância, envolve a tomar lugar, em sua casa, no momento, Jacinta, estava da Libra, caçar a sala, e fora prisão, o Turê da sala, e fora prisão. No mesmo tempo, Jacinta, por a papia do Turê, que nem a luz e a guarda, tampouco não existe. E de três pontos, Jacinta, acaba de sair em Colômbia, que ainda, ela, teve uma operação, de sua tripana, bastante, rigorosa, uma operação, bastante grande, que ainda, um problema, que estava, tem ao lado da tendência, uma operação bem boa. Jacinta, também, obviamente, de recuperação, ela, não dá seu trabalho, mas, em um dado momento, tem sua situação delicada. Não esqueça, quando há, em 2004, um ex-ministro de justiça, bem comprou, a morrer, de prisão, por motivo de cuidado médico, que não o ordem do Ná, nem momento justo, nem momento adequado, nem maneira que o mestre do Ná, é pessoa que, depois, sofre, uma situação, com o seu estômago, que, a concluir, na pérdida, de uma pessoa aqui. E, depois, agora, ela, morreu, ela, estava inocente, também, dentro do caso, ela, ela, está aqui. Tem situação, como, que, para o rato, não, que motivo, tem, para encarcelar, assim, nenhum. Sim, não nenhum. Um, mas, importante, não, isso, isso, que, esse país aqui, não está parecendo uma reforma, não está parecendo um, 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 que, que, um, 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 do nosso trabalho com o jefe de inteligência para não conspirar contra a democracia do país aqui. O Procurador General, que estava no dia 20 de outubro de 2012, no seno do Ministério Público, já sabe, depois da eleição, o resultado que eu conheci no dia 19 de outubro de 2012, que ainda estão com uma campanha negativa contra ele, a ser tão vitorioso para o desculpe do povo de sua confiança. Esse é o motivo para que a gente tenha gostado, será? Para criar um dia a mais, é feito com três prominentes do MFK. Qual será? Um mais suje de um Ministério Público com outra dúvida, Sim, não confundi aqui com o meu exame. Um mais suje de um Ministério Público, não tem nenhuma classe de afinidade com a população aqui, Então, eu vou fazer isso. Não é da vida para viver, é da gente e da gente, mas não é assim. Está agora botando aqui para reorganizar o país aqui de forma que o outro não, que não há o povo, que é o país que o outro governa. Então, agora não tem nada de um processo eleitoral. Não tem que ter nada de uso do poder de justiça para tratar de reorganizar o país aqui. E assim dá constância na do seu garçom, publicamente, a indicar que esta clara política, e também seguir seu processo de subida. Que motivo eu tenho de arrestar? Que motivo? Não tenho, não vou repetir, não tenho fleur de trabalho, não tenho colu de trabalho. É uma pessoa que há uma operação grande de seu intestino. Quem está buscando? Ah, é a única coisa. Humilhar a minha cinta constância. Humilhar a sua família, não? Há um dolor no seu ser, não querido. Há um dano no movimento futuro por só. Tilda. Então, vou repetir. Líder político de partido país. Não tarda. Já luna temi-te. Ah, tem vergonha. Que já não tem no parlamento três sospechosos. Sim, Jacinta. Américo do Dei. O Franco é entregar um anjef da contraje. Anto OEM. De menos de 24 horas. Américo do Dei. Sospechoso. Anto, minha persona. Líder político de movimento futuro por só. Isso não é de história, não? Caso caduche que é isso. Quem é que será? Não é, não? Caso sonesta. Camina garantia de banco guardo pagar para um debate financeiro. Camina, Merriot. Edifício de Merriot. Há. O governo de Corso. Um debe de um banco mais de 100 milhões em Florina. Para sobre o ano passado, agora é um projeto. É o hotel. Não pode ficar claro. Garantia do povo. Garantia do governo. Há algo de claim. Há. Tem ainda. Tem ainda. Em Buchanan. De Fundação. Refort. Refrisort. Nóis têm. Em Buchanan. Um debe de mais de 100 milhões e o Ferenco. Clínio de Vanderval. Um praia que supuestamente eu буду construir. De Porta de Arrabai. Em parte de Lenz. Camina botin. Hotel Plaza Aue. 8º de Vanderval. Tem passado. o deputado confirma um contrato e um clausulo que se não fortrá-lo é bicho para o governo de Nalat lotir um clima que o nome é o ordo pagado em direção de e do Inantio Hotel então se não fortrá-lo também 23 milhões de dólares que o ordo pagado no grupo Van der Waal para sobrar um deputado a firma de um contrato um emprego se não fortrá-lo para a falta de gobernação é grupo para o clima governar tanto assim na sociedade mas será pagado e será regalado em um terreno para quebrar erro para o qual não poderá lograr assim na área mas é uma pergunta é uma pergunta para trazer um bicho de verdade nem de velho a boca da mão de parte da costa ou mas será raci mas era proiecto de renaissance raci ela traz um inferno de pulo dentro do verde usando água da mão pompe bem arriba para trazer um bicho que nós conhecemos nem proiecto de outra banda e plaza o hotel antes Van der Waal o hotel quem está paga para reclamar o milionário então quem é que será não é? mas só não tem interesse de que é mansuxi de justiça para atender que não que formam parte de um grupo do mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá mas você não tem que a própria fé se você não tem uma língua que não tem que a gente se você não tem que a própria verdade que nunca tem um estúlpo nem sinta você não tem que o bicho atacar mas você sinta que você não tem boca O que basta fazer? Essa é a Jacinta Constante. Dê o programa que o melhor Corsol está possível. Paiando. Fazendo o programa para o Pueblo de Corsol a boa altura. O que está acontecendo? Que projeto de hospital? Eu sou Jacinta. Eu vou mover em Londres no Dizembro de 2013 que estou lá em Vitale. Mas depois de parar. Que conta para ter um flop. O hospital novo da Baicosta. Pueblo de Corsol. Mais tantos cem. Mais tantos cem. E essa trapa é o hospital agora construído. Onde está agora? Será. De um bom futuro. Vestida em panha de caqui. Subindo vinte e um trapa. Bajando fora de trapa. Potreira tanto agora do sacado. Dizendo o que? Maca. Tumba. Passou aí. Partido político não está governando o país agora. Governando. 31 luna governando o país. Toda dia de novo. Está para ovo de MFK. Um líder político de partido país com 31 luna largo. Para ovo de cara de escuadra. Em vez de governar o país. O ministro da China. Vai dizer. 180 câmaras. Para 7.2 milhões de florinos. Agora. Isso se chama Boston Tour. Com a crítica dele. Dizendo o que ele traz na China. Render canções. Para sobra. É estranho. Para questionar. Um ministro de justiça. Porque traz um surveillance system. Desse país. Gente canção. Não, 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 não. É sempre que tem que governar. Nota de Nelson Navarro. E nota de Alex Osaria. Até o povo que é cansado. Onde tem isso. Aгоornal. Não, não, não. E se você quer compro nada? Coloquei a 3.7 milhões de florinos que mandam para a fundação. Não compro nenhuma câmera. Não compro nenhuma internet. Como elas ficam para o país. Não. Tem e inspectores agora. E espera dos outros. Demandos também. E espera muito. Eu não lembro que é caro. A aninha saiu para a rua em um edificio, de empresa estrada pagando mil e pico florinho, seis mil, ou sete mil doido em um edificio para a luna, até quase sete mil doido em uma aninha, para satisfazer o dono de um edificio. Que isso acontece. Então o povo não se duda que em cada um edificio se tiver um caixa para o grande varão. que lá eu posso já abandonar passei 3.7 milhões de floristas então agora Nelson Navarro ministro de justiça para partir do país estava em China sem ter um destaque público agora está bem bem com o show agora está volto a confrontar então está no parlamento quem vai querer votar Nelson? há um parlamentar escorrer como o Gustavo não há um político fracassar força cresceu está na Santana se Alex Sossari não é um cubo mas como é que o Jean Cleopas o candidato votar se ele não votar se ele não votar se ele não votar tem um acordo de mencionar o nome para ser citado como abogado então está afscreva agora está um chance de vir um ministro vai emitir mais um mensagem negativo de que último 31 lunas não? não é um não é coisa mas pai é uma barbaridade mas pai mas pai mas o tipo de ar é que vai vai defender o povo com ele partir do país um ministro de justiça para ofender o povo sua inteligência. No momento em que há dois deles em ti de verdade questionar algo questionável, o ministro de justiça se chama Kens. Passou para o Kens de reclamar e criticar que ele vai comprar 180 câmaras para 7.2 mil flores. O povo de Corsão, o Gabi sabe que votou. Votou gente de acuerdo. Votou gente sana. Votou gente que tem todo o direito de criticar ora um ministro com um paráxito de Deus Tull. Para Alex Osaria está governando o país de maneira que eu guardo governando. Um ministro de economia que não pode criar nenhum cupo de trabalho. Votou 31 lunas largas para governar o país e que está engajando o povo com o povo que está governando de forma aqui para sobre Schott. Para só MFK. Nota verdade. Tá bom nos há congobernar. Agora que não se compreende, anda preparando para a eleição. Sim? Anda preparando para a eleição. O governo não está tarde para cair. Então quem anda vai avisar agora? Anda vai avisar agora que agora vai votar de novo para nós? Agora sim nós vamos para governar. Passou Kiko. O povo soberano se trova de governar? O Partido Nacional se trova de governar? Glenn Sulvaran astrobago de governar? Só não. O povo de Corsão compreende o que é. Está importado na turta. Importado. Está rendendo com a boca grande para a pape de corrupção. De toda outra renda? do que não está internamente. Está bom. Não me explicava uma coisa. Se eu compro 100 cabaná para 2 milhões de florínas sem ter um destaque público, Gerard Francisco só está colocando Nepali bandeira na brilhante plena. Foi 3 segundos passando. Mike Franco aguanta Navarro de Drenha o parlamento mais de 100 dias. agora finalmente é o 30 do parlamento e a papia está colocando o que é. Agora disse não tem câmera não tem software caro. Bem, bem. Show-me. Não estava da sacra que estava em busca e direção de software. Sabe como? Passou hardware? Não? Não se pode comparar com outro hardware. Mas software a propriedade é só não encontrar software. Como que doer um valor de 80 mil dólares de 800 mil dólares? Sim. Não tem 4 de software. Mas não está guardando o negócio. É o pessoal. pode abrir aqui já viernes escutar o parlamento que isso me explica. A gente, a gente não tem reunião de parlamento das semanas. A gente comissão não tem reunião de escritura. Não tem reunião de parlamento. Outra semana não tem reunião de parlamento chamada com ovo de camera. Já luna tem reunião. Jamás não tem reunião com ovo de camera. ainda não sai ovo de camera para vir contestar. Agora não tem uma nota que a maior rueda de prensa está passando em dolor. Mas não me sugere o meu para fazer. Não vai fora do partido do país. Não tem reunião que a maior rueda de camera. Para sobrar não me explico o que você sabe. Só luna me entra. Para mim, não está assim, por certo, já viernes de instante. Mas, eu sei, assim, não vai sem um abogado. Para sobrar e chance que não detenemos. No momento que não tem nada, está mais chegando. E diz o isso. Eu sei também assustou-teu. Mas, agora não tem me entra, já luna. Agora, não se arranha o mensagem aqui. Como eu digo aqui, com... O que você quer? Bem, no meu inbox já luna pediu de junho. Estava de ti o seguinte. Gerard, moro, bom dia. Diz para o que você sabe. Matem de Alison Manuel, de partir do país, conversar com pessoas. Mas, uma casa caiu e foi misturado. E, estava de conta de pessoas, com entera que em câmara, com o Navarro, está clã e reglada. Falta só explicação que o jardim tem com o Binduna. Passou na regla turcosa, estava com o Cadê e Córdoba, com o Prometa para ler duas, com o Prometa para estrobando e coisa. Mas, depois, me explica que se não cooperar com essa é a largação de concessão. Passou 30 anos, cadê seu amigo no íntimo, tampouco não vai doar. Não tem que compreender que se vem eleição, trova, tampouco não vai doar. E não cadê a volta, depois de Córdoba. Segundo Alisson Manuel, de Partido País, não tem autoridade movendo e assim tem constância. Para se necessário para oposição tem um menos no voto dia 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 e pessoa comandela para mim no transcurso dia dia agora o resto é verdade que cair tanto esse cenário político de esta maneira que o povo soberano grita mais duro mas quente consiga de half pero na final dia é circo político é circo político e pantalha político você está pagando prez 31 lunas contando você 4 é backstage de circo político agora pode ter no grito de fone quente de partido para tal coisa do tal coisa não dúvida que não grito coisa mas para poder promovendo fortemente o contrato de 6 pessoas firmam e monopólio alargar com 30 anos mais monopólio então tem caso aqui não está llevando o qual se chama cú hãn cân e para mim cân e bom ser bom que ríbe coisa de câmara e am da regla para coisa de 6 peás pode firmar maneira abu que então isso é só de passo lamentablemente o nido que está saindo fora de Holanda está com oposição por lo pronto luta igual na coalición 10 dias com coalición por lo pronto llama notin un maioría de diáxión para presentar dentro do parlamento ando com justicia dentro país que presta sumers para balançar un maioría novo para e gobernaxión atual então não dúvida un está por nada gabinete ashes alago holandés vira procurador general não dúvida un está normal un ivar ashes que estava da grita sam sam que defunto helming wheels over my dead body funcionan clave de país aqui do ordo ocupar dor de un europeo que dê un avul de eras ornan colonial está Jus Schram procurador general do ministerio público não dúvida Jus Schram vem com um abdrag reem up e reorganizar escenario político usando método de justicia se des so 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 abem mfk está mobilizado queda pendiente giro bank un banco que manda gobierno tam met and in onde comisar de gobierno que na polano bota saco gobierno de comisar nombrado de giro bank 10.3 millón dolar está somente for de giro bank xoran está un contest a ti com o o corrupto de banco central maneira MC Trump claro com qualquer director de qualquer banco por mafia 10.3 millón dolar maneira nada pasa imaginabou o pleite infardustre no de 280 mil dolar de 10.3 mil dolar placa de spardon de giro bank placa de pueblo de giro bank está guardando malversa a tua supervisión de banco central non sa net nada nada usou garantía de banco falso a tua banco central non sa nada nada xoran rara rara banco central está supervisá si of no tem supervisión que está tomando lugar ah verdade o senhor Eric García está íntimo amigo de Amcetron maioria propiedad de Amcetron na América deriva no de García ou aparentemente te encostam com o por soso de o García sentado em Herobank o den calque outro banco machadía na lot rack and the bell pero Herobank é amigo íntimo de Amcetron por a getaway com o picoso tem momento com já com por a tapa e luz de solo e más com marco do en ad giro banco a entrega un que ave non sabe para son que o orden pegado se han us an nota e transaccionan de 2013 de qual luna era ? pensá vos sintiu afinidad com cierta costa grave a suceder na 2013 ? Marte 2013 May 2013 par parlamentar asesina brutalmente que díe cháve no sa de onde sen han abiní para liquidar e persona emes un alza navar BSA pero te en un end no sa ni no atende lo guad no sa son un giro bank fracción de MFK dentro de esa máquina non sa con carta con pregunta non sa claridade da que tipo de supervisión tiene un banco central de un país que mi director non malversa 10.3 millón dolar que garantía un banco falsificado pero ya banco central funciona según mi no funciona un da rubezo real atrás de internal audit de banco central el pasado es hombre que te digo controlar MC trono pero nunca así pensé tanto cosas sos de John 2 pero todo día más y más información de 30 años de nuestra dirección entonces aparentemente tiene un fondo más grande y la plaga de John 2 confiscar el camino de Absentrón de Bajerna ¿sabes? ¿sabes? un país completamente contaminado con corrupción no de T es ex prokurador general ex gobernador O que é secreto desse país? O secreto não é maus, o secreto não é oscuro. O secreto não é que eu falo de uma forma ou de outra, para o outro trapar, querendo viver de um país disciplinar, ordem e lei. Tem um circuito de gênero prominente, que o Will and Deal rondou de boa propriedade em um país. De maneira não é bom. Rapporto de Leac Feliz. Dois anos passaram o Rapporto de Leac Feliz? De dezembro de 2013, finalmente, a fracção de AMFK logrou ganhar isso. O que passa com isso? 3.5 milhão cúbico meter de água, com toda a área de novo, com o tempo, com a tarifa de água. É o justo. Para pagar, para algo, com o gerente, e com o diretor, não vai pagar 27, 28 milhão para a luna. Sim? 28 milhão para a luna. Todo tipo de benefícios, 10 milhão para a luna. Auto de companhia. Telefone pagador de companhia. Credit card de companhia. Está dando uma operação, caminando de lecagem. Você caminando agora, para querer ter lecagem técnico, tampouco. Tem um lecagem administrativo. Você está recém, quando você disfarçou de companhia, não tem um lecagem administrativo. Cobrar o bebê tem a tarifa de água. Não tem um lecagem, 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 Mas você custa aqui. O grupo não tem que cuidar para a luna. Passou um lecagem, você caminando na saco de 100, você caminando na bufeta de abogado, você traz advogado de 10 milhão, cobra 70 milhão para a luna. Tem um lecagem para o governo. Tem 10 milhão. Tem um lecagem para o gerente de aqua letra. 10 milhão. Advise. Factura de 70 milhão. Tem um lecagem de abogado que não tem aqui, não tem financiado partido político, não tem um lecagem, com a saca, fornei mesmo companhia e esteja em governo. E 3.200 milhão, Florin de Arte, não tem que ter um lecagem com o governo soberano que usa para ir à campanha política. Você tem que ir ao nosso lecagem. Não tem que ter um lecagem digital. Caminando na farra, vai à China, vai comprar, sem ter um destaque público. Então o resultado é que o lecagem aqui, nós vamos comprar no mercado, abrir, para não vender 6 dólares. E mesmo um lecagem que diz, entre 500 e 30 mil dólares, essa lecagem que nós vamos comprar para não vender 6 dólares. O que é que nós chamamos para quem passou para a crítica. Quem tem suco da crítica a um ministro de justiça com quem tem um surveillance system para cuidar do seu país? Claro. Mas é correto mesmo. Então, a MFK, a mesa bíblica é o lema de eleição 2002, polícia bom equipado, alto de polícia. Não há Hyundai Accent. Não Toyota Corolla. Não Toyota Camry. Não. Auto de polícia. Polícia Package. Forte horas. Maneira agora de comprar agora aqui. Mas não são bíblica para comprar 16. Não são bíblica, mas é reemplazada e parcoagem de polícia. Doce auto de polícia novo. Arma de polícia novo. Cria um espaço para a polícia vai tirar. A polícia não vai tirar. Tem a polícia, quando você sai, se vai em um shooting range. Não tem que usar arma reglamentária. Não tem que usar arma reglamentária. Não tem que usar ela. Não tem que usar ela. Só tem que usar a porta e a arma é feia no momento em que tem que usar. O seu aparelho de 10 ou 12. O seu aparelho de 10 ou 12. O seu aparelho não tem que usar. Não tem que usar em um shooting range. Vai tirar. Não tem bala para tirar. Não tem que tirar. Não tem que usar em um esquema populista. Vai tirar. Com frequência mais grande. Vast bulletproof. Também, câmara digital cruzada é importante nos países. que você está com o MFK com a eleição de 2012. Quando você tem um compromisso com o povo. Agora, o que acontece? Eu não sei se você vai fazer. 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 Eu compro coisas. Eu compro uma bolsa. Mas pago o preço de Audi A8. Então, isso acontece. Então, você não tem que criticar. Você está malversado. Você está malversando a placa do povo. Você não tem que usar o povo. Eu não tem que criticar. Não tem que criticar. Critiquei ele mais. Eu só tenho direito de critique ele. Eles não escorrem. Eles ostrzlicham. Eles não botavam nada. E eles não botavam nada. Eles não botavam nada. Aí eles não botavam nada. Ele não o povo botavam nada. O povo Professionalheart... o direito de criticar o Nelson Navarro, um ministro de justiça que não serve, um ministro de justiça que é o povo agora atrasado em dia, mas agora aqui, comprando a câmara 180 câmaras para 7.2 milhões de reais, é pretender divisar o que é atrasado no local. Não, não é verdade, a câmara tem um efeito psicológico, é verdade, é porque tem dúvida que ainda tem dúvida, duas, três viagens, o primeiro é que faz com as mãos que é a minha base, mas é que está solucionada a tua coisa? Não, não está solucionada. Mas não tem problema agora, o problema agora é que nós vamos comprar mil câmaras, mas é de quanto a 12 milhões de reais, nós vamos dar para ti, seis viagens mais tantas câmaras para instalar rock or show, que sempre vai gastar robes, mas que provavelmente está sobrado a partir do país, há acesso à área como uma pessoa, há um benefício pessoal. E aí não é como está vai indo? Com a minha investigação, rima Nelson Navarro, do ordem do Ministério Público que tinha? Não, não é. Não for o ar que sei. É coisa que está muito oportun. De maneira, o procurador-general Jus Graham, está mandando a mesa, tu rende? Ultimamente, rima político, não, em todo caso, ao malversar a placa, pero que não, em todo caso, o Ministério Público, onde está, não vai investigar. Vamos lá. E assim está a constância de mim, tem dois mil e vinte e quatro horas com um abogado. Informação com o MFK, minha pessoa está indo a notar, que o Gertrepp e o Zag Oficial e o Fiscal Rep, o abicele com a ganância de mim, mas não em nenhum abogado. Essa é a informação que está 30 anos. Isso não se compreende de um diferente abogado, não se conhece em modos operandi do Fiscal Gertrepp, com o Estado pretende de convencer. Isso é um detenimento de pressão, com a ganância de negociar um deal, então não involucrar o abogado para assinar e por ser um deal. Então, o direito é pretende de mudar de pressão e quem está detenendo para declarar. Isso é um piscado e morrer para sua boca. Senhora, a sorte, éxito, guarda freio alto no iPhone. Liberdade cantando, não dê cartão. Obrigado. Eu não estou na rede de ventando, aqui na sede na salinha, agora nós temos o o opa naos, o que é que o do senhor de merdia e o opa aqui é do seu auto na nobo, o o programa já o EPS 27 de hoje. Mas nem me dá a missa, eu vou piscar, que está morrer para sua boca. E texto e informação com a minha, já luna, promete que a resto disso diz, senhora Jacinta Constancia, toma lugar, já luna, tava data, over de Alisson Manuel, declarando no certo general. Então, eu quero que não tem gente que escuta, tem gente que escuta, tem gente que escuta. Então, não sabe que tem coisa que está a ter, então, partido país, de um contendo eleitoral, polanco, é o que é que é que é? O que é que é que é? Elección. Partido país, limpo, é o que é que é que é que é que é limpo? Minha más que limpo. De um contendo eleitoral, ah, o que é que é isso? Partido país, 31 luna, gobernante país aqui, então, partido que está papia, machopicos, pero agora não tem que trajar, então não está trajando agora aqui, não está sirvindo para não, não está sirvindo, não está sirvindo para não está sirvindo para ir em país, nenhum stopping meio diante, de lo qual não está pretendo ou está batalhando para governante país. Está governante país, e não está com governante país. Ao contrário, tudo o qual não está vivendo agora, está decisão de alas e os anos. A economia paralisada agora, está decisão de alas e os anos. Está pesado. Mas tem uma coisa suja. A coisa suja. Só tem um contendo eleitoral, limpo e não está ganhando. A todos nós temos, imaginamos, não? Nelson Navarro, feça em você, bel. Polícia, chute o quê? Fea dia, Navarro, beça. Pueblo, feça em você, bel. Verdade. Pueblo, me será mara, sua, bel. Ascidrei? Passou uma olhada de criminalidade, achatai país aqui? O verdade, nós me será feça em nós, bel. Nós me será, botar a equação diante de nós, casa, sua ventana, porta na... Nós precisamos botar alarma, nós botar a câmara para guardar a nossa turquinha de nós morarmos. Quando o nosso órgão está aqui. O estabelecimento chinês não. O câmara não botar a mão na culpa, não o outro. E as seis câmaras para monitorar, para guardar a luz de dia. Foi dia, Nelson Navarro diz, o povo aqui, fasten sua cidade. É verdade. Pasou um pouco de tempo para o treino também. Está comportando que a vida ganha. Nós contestando-nos que a matança com a Lugana Hato estava de facto para a baira e ser um dia que foi pura. Ganha de ganha. Ganha de ganha. Passou 14 de juni. Não, sorry. 14 de juli, 2014. Ela manda a MOU para firmar com isso para o departamento legal de governo. 15 de juli. E com a Lugana Hato. 16 de juli, 2014. Tinha um senhor em governo. Quem tem um senhor em governo? Uma reunião de liberdade de fracção. Quem tem um senhor em relação a chamar para comunicar aos costos de um urgente. A minha irmã vai. Perdoe-me usar a reunião de 16 de juli, 2014. Como é momento de tempo que nós tornamos validez e aprovação para ir buscar e ser de Lisboa. Mentira. Não é verdade. E nós apontamos. Eu vou ter contato com o mundo. Eu vou ter contato com o mundo. Eu vou ter contato com o dia 14 para botar um MOU. Eu vou ter um departamento legal para não tudo. Então, para dia 15, horas de matança, tomar um rato. Para dia 16, eu vou ter contato com o que eu tenho motivado. E vou ter que acelerar o processo de com a Câmara. Vai ser. Vai ser. Não é que eu não vou ter contato com o centro da classe, mas que eu não estou grande aqui. Nós não estamos atrás de nada. É um ministro da justiça. Ele é comum e corrente mesmo com a nossa capacidade de ganhar. Antes de ganhar. O povo de Corsão está pensando em voltar a repetir. Recebemos a reforma de nosso país. Nunca mais uma governação de perdidão não pode governar nosso país. Quem não perde uma eleição sem um plano aprovado do povo, que não se sente governado. Ou bem, a subir de 6,9%. Não há bem que, bendito, não há bem que o ousa bem. Não há bem que o pensionado. Quatro anos, quarenta anos passaram. Não tem o que tem. Não há bem que a fatura de ousa bem. O rumo de Corsão. Não há bem que o nosso, simplesmente, não paga. E não não paga tampouco. Quando há um governo que manda derrubar, vendido em casa. Quanto? Um governo que não sabe de criar economia. Não sabe de criar ingresso adicional dos países. Um inversionista já foi invertido nos países. O que passa na Sambila já. Uma família de Venezuela, com a BNB invertir 100 milhões de dólares em um país aqui. Não estou volto a repetir os países que governam de maneira que não se tem agora. Não, não estou volto a repetir. De como? Sobre finanças públicas. Com o homem sem nada. Então, com o homem não sabe de ter tempo. Que não está capaz de viver o povo de sua verdade. Personal. Ou é que você está gay, não? Sai e pensa que você está gay. Então, não estou vivendo em Cuba com você gay. Mas se você está vivendo uma vida de um closet serrano. É frustração de uma vida personal, não? Pelo de Corsão completo está vivendo. Você está compreendendo? Você está vivendo em uma família com a porta de natureza aí. É difícil de admitir como está aqui. Mas você está vivendo em um país liberal, não? Afinal, você tem um líder político de abogado para o casamento de mesmo sexo. Você está com um ministro de Finanças que não pode assumir sua verdade personal. Você está com um trabalho mesmo. É frustração de sua vida personal. E está afetando a tua coisa. E trabalhando também. Então, como está passando uma coisa 31 luna larga? Com um Dr. Meister, um título? Com um problema personal? Não que admitisse? Qua? Noto um segredo público. Agora vai para fora. Depois que vai para fora. Esta fiesta de... Tim. Então... Você está vivendo sua vida, sua verdade. Não é assim? Agora vai para fora. Vida normal. Mas quem está vivendo a vida? Tem que começar a aceitar e corrigir em sua vida personal? Sua coisa. Agora vai para vir ao ministro para sobre... É assim? Está assim? Boa! O povo aqui não tem nenhum benefício com ele. Com frustração personal? De dois. Todos não sabem governar o país. Eles não podem aplicar o book de IMF. Ribos Comunidade. Massacrando a economia. Onde tem a banda, não é? É que me sabe. Ele é lá de um time. O lugar achando. Ganha da ganha. Fia da fia a placa para tapar o buraco. Tem um pressuposto. José Jardim está fiado 57 milhões de gabinete Ashes. Riba Mercado abri. Via de um abono de governo e pueblo. Para tapar o buraco do Fondo de Salubridade. Imagina você. O país não está produzindo sem. Para pagar o gasto no Fondo de Salubridade. Hoje ele vai apresentar um pressuposto. Esse subjetivo. Camina de 57 milhões de flores de capital. Diz que não vai ficar. Para dar buraco do Fondo de Salubridade Público. Então, o papo diz. Malgoberação. Durante o gabinete Ashes. Isso não é. O que está passando no país aqui. Ninguém não sabe o que está passando aqui. O gabinete Ashes está subindo. A deuda nacional do país aqui. O staff não é mais grande mesmo. Então, o papo diz. O tema da vida personal. Quando chega no tema. De matrimônio do mês ou seja. Então, o líder do MFK. Então, o pessoal diz. A do que está subindo. Do que está subindo. De uma envergadura assim grande. A do que está se afetando da comunidade. Do que tem dois temas. O MFK. A mim. O querido Francisco. Se considera. De uma envergadura assim grande. Quando tem um overall szín Guni. popular no povo, está casamento de imenso sexo, matrimonio de imenso sexo, e dois, legalização de marihuana, estão dois temas que estão colocando no juízo do povo, vamos dizer a mim não está para o parlamento, vai exercer meu voto para aprobar nenhuma lei sem como você tem do povo para mim, é sempre isso, para sobre a costa sul passar a mim que tem voto, depois mais isso não tem que ser, você não tem que aceitar que o parlamento aqui com o assento não está, você segue imponendo lei não contra o povo como o povo, então se você ficar quieto, você não está triste para trás, nós vamos começar a abrir nossa boca, o povo me importa gritar todo dia, me importa exclamar para falar, ah, é verdade, você está sucedendo em nenhum país aqui, então a gente está com uma atitude relax para trás, o povo está gritando bom, não, está gritando bom sempre com bom apoio, quando bom apoio você está visível, bom apoio você começa a virar mais visível lá, você tem que sair daqui, então basta, é gente aqui, também acaba que país aqui, na caminda, para o próximo 20 anos nós não está recuperado, fora de lo qual o gabinete acha que tem cada país aqui, não vai ver línguidos, está perde caso, todo mundo está saque também perde caso, mas você quer perder? o povo, então não se apaga o abogado, e farraxas, é uma coisa, Rádio Más, por certo, Gerencia e Dwight Rudolfina, está bem, está bem como são maneiras de fazer notícias objetivas, não é uma maneira de outro rádio não, que sete anos ины cumprindo mr. lá ouve alguns dias, depois disse isso com os gestos, não tem o melhor sentido de mim, Cell 3 tinha o Coran, que havia rádio e alguém diz Rádio Más 200, está impressionante agora do nosso销 e alguém descobre o grande o Pará, não tem que ter uma parceira de grana. Não se trope as horas de pecorão pode existir, senão não mora mais a dia. Não se trope as horas de 5.000, 6.000 euros pagando no SPOT, nem no Banco Central. Sim, contrato de SPOT. Não se torna no mundo com o Banco Central que gasta SPOT na rádio. Não se torna com isso. Não. De uma maneira de pagar e cumprir, não de cumprir. Esse é o que é o nosso bivão aqui. Um homem corrupto se torna no Banco Central para 30 anos. Para o Partido Nacional do Pueblo Nombrele começar a especial no ano passado, no dia de 25 anos. Então, olha, você é corrupto, se torna junto, está dirigindo o país aqui, atrás de Mouraia, não esconde. Então, olha, o tema do matrimônio, mesmo sexo, e também legalização de marihuana, tem dois temas que a MFK manda um mensagem, loud and clear. Refrânio. Me dá para o juizinho do Pueblo, para avisar, antes de ir para o Parlamento. Antes de ir para o Parlamento, com lei, sim ou não. Para mim que sei, louvidade. Passa coisas do sul, passa até a mim com o voto. Lá está na zona corta, sinto. Lá está na zona com o governante país aqui, antes de ir para o trabalho na mesa de um cidadão. Agora, esse é o curso que nós animamos hoje. Desempleio, 14%. 10 mil anos está na zona corta e por aí não trabalhou. Estudiantes não chegam ao curso, vão preparar. Não saem para solicitar a sua camisa. Sim, porque está claro. Então, agora eu tenho que gastar sangue de Pueblo aqui para gastar robes. Então, não esquece. Proibir para esquece. Acorda com o MFK, na eleição de 2012 tem um compromisso com o Pueblo aqui. Escutei, escutei. Polícia bom equipar. Um compromisso personal cubo, de Gerritschota. Para viver com mais segurança na Corsau, é necessário para Corsau tem mais polícia riba caia. Para viver com mais segurança na Corsau. Para viver com mais segurança na Corsau. Viver com mais segurança na Corsau. Para viver com mais segurança na Corsau. Um corpo policial bom equipar com um compromisso personal com a mim. Gerritschota está a Cicubo. E me está firmé. Gerritschota, primeiro ministro de Corsau. Vota MFK. Um lugar. Essa é a etapa datada. 2012. A Carcha nos, a Harry nos. Não está pro cámaras. Mas nós não está pro para comprar 180 cámaras com 7.2 milhões. Florent. Instala, trajando, pagando a Qualatria. Pagando a companhia que eu tenho na nossa internet. A proxecto da Opera. Olha, partiu do país para malversar a placa do Pueblo. A onde eu estou indo rolando. Agora, Navarro cabe contestar sua curiosidade. Não se demonstrava. Um dia mais. Então, meu mãe, tem que ter assunto ok com a vara assim, ok, o que você gosta, ok. O que é importante, tá? Avo, se sabe, que é um partido do país com seu liderazgo, Avo, é danificado desse país aqui. Jornal, Avo, opitema, não se trata de coadratura, Avo, é nosso mobilizado, queda pendente. Minha da maila ganhosa, MFK, um dia mais, um milho por show, está possível, Mas não tem que reformar a democracia. Os coadrativos, primeiros ministros, diretamente, com o voto personal, Para o ordenamento de assento, Anto porta, até vai, ouveram os coadrativos parlamentares, Diretamente, para o representante do parlamento de Cochão. O que é que aqui acaba, para sempre. Porque uma democracia, também, é a agenda do povo, E a mesa, por isso, estão, padrindo, com o voto de confiança, Que só não, pode governar o meu país. Jornal, não sei lá, mas, a boa família completa, Um ducho-weekend. Agora, vamos nos ter, Há dois horas de merda aqui na Open House, E nós está, despedir, Forja aqui, Dessa linha, E nós temos dois horas, Para se vir, Como se vai, 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 Para se, 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 Um dia, Doce, É, Se, Novo, Novo, Se, Raima é, Cinco, Of a Great Wall, I'm Quatro, Feliz Wicado, Tchau. Nos situacion, Na corzou, Porta Mio, Bobida, També, Porta Mio, Pasou, Un mio, Corzou, Ta, Posible, Escuchanos, Turja Mars, Anoche, De 9h, Para 10h, Turja Webs, De 8h, Para 9h, E Turja Sabra, De 8h, Para 9h, De Anoche, Riba, Radio Mars, 99.7 FM, Bobo, Mire programa, Aqui, Vivo, Online, Via, Ustream.tv, Strepi, Channel, Strepi, Schott Herret, Escucha, Y permitinos, Compartir, Cubo, De Con, Un mio, Corzou, Ta, Posible, Reforma, Pa, Un mio, Corzou, Para, 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 Para,